Se pensa que essa terra lhe pertence Você tem muito ainda o que aprender Pois cada planta é uma criatura E sabe, e tem alma, é um ser Sem crer que só a gente é seu semelhante Que os outros não têm o seu valor Mas se seguir pegada do dia estranho Mil surpresas vai achar o seu relógio Já ouvi a lua gritando para o asco Será que já viu o homem se sorrir? É capaz de ouvir as vozes da montanha E com as cores do vento colorir E com as cores do vento colorir A árvore onde irá? Se você acordar, nunca saberá E com as cores do vento colorir 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 Amém.